Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sandro Matos, eu sou educador de dança das fábricas de cultura do Itaim Paulista e Parque Belém. A gente vai falar sobre cabelo. É isso mesmo, o cabelo na dança, que também pode ser pra vida. Deixar os cabelos soltos ou mal presos em uma aula atrapalha na execução dos movimentos. E se a bailarina ou o bailarino se distrair afastando o cabelo do rosto, isso irá interferir no fluxo natural do movimento. A bailarina ou o bailarino com o cabelo solto fica mais desconcentrado e pode até mesmo perder o equilíbrio, como por exemplo nos giros, nas piruetas. Ter os cabelos no rosto faz com que o bailarino ou a bailarina coloque a mão no rosto pra tirar o cabelo do caminho. O movimento constante, ele se torna um movimento muscular. E ao continuar fazendo, mesmo que esteja com o cabelo preso, o movimento ainda vai estar lá. Bem, então a gente vai trazer pra vocês aqui um próximo penteado. O Dri tá aqui de novo ajudando a gente. Eu vou apresentar um tipo de trança bastante utilizado pra dança pela firmeza que ela dá, porém com o cabelo sem estar totalmente preso. Tá ali trançado, mas ele tem movimento, ele tem comprimento. Então é bacana. Sempre começo alinhando bem, né? Se emparaçando bem. Aqui ele pode ser começado também com auxílio de gel, de fixador, de pomada, pra facilitar como que não fique se soltando, né? Como que fique um trabalho mais limpo, mas bem finalizado. Mas eu vou mostrar de uma forma mais prática. Eu começo aqui dividindo o cabelo ao meio, desde a testa até o pescoço. Eu vou abrindo todo assim, puxar com o pente, penteá-lo todo na direção do ombro. Tô usando um pente bem fininho, pra que ele fique bem alinhado e eu consigo uma divisão bem legal. Uma vez que ele já tá todo desembaraçado, trabalhando com ele úmido, mas também pode ser trabalhado com ele seco. Mas a umidade também facilita um trabalho mais lindo. Aí, aqui na frente, eu vou começar numa divisão triangulada. Eu vou começar trabalhando com essa parte. É interessante deixar o pente à mão, que você vai estar sempre utilizando. Primeira divisão, eu faço desse modo. E eu começo trazendo a parte de cima pra trás da parte frontal. E depois a outra. E vou trançando, sempre trazendo uma mechinha junto. Seja da parte frontal, quanto do meio. Você pode fazer essa divisão com o pente, como você pode fazer com os próprios dedos. Eu vou continuar trazendo para trás, tanto a de cima, quanto a de baixo. Sempre acompanhada de mais uma mechinha. E sempre procurando deixar bem alinhado. Para ter um trabalho mais limpo. Sempre mantendo firme, para que a trança fique bem rente ao couro cabeludo. Quanto mais rente, mais firme fica a trança. Mais limpo fica o trabalho. E menor o risco dele se soltar. É o mesmo processo da trança tradicional. Porém, você vai ajustando a cabeça. Sempre apertando para que ela fique rente à cabeça. E sempre que você for trocar a mecha de mão, você traz um pedacinho mais. Uma mechinha mais. Colhendo lá do topo. E a de baixo, colhendo da extremidade mais baixa da cabeça. De onde a mecha inicia. E sempre mantendo firme. Se necessário, pentear essas mechas durante o processo. Pode ser feito para que fique um trabalho mais limpo, mais alinhado. Sempre mantendo as três mechas bem firmes. Para não afrouxar a trança. Para não folgar a trança. Resumindo, deixa bem a calchadinha aí, mulher. Meu marido foi para longe. Não está supervisionando. E ele vai ter que tirar toda essa parte do áudio. Eu acho que ele vai dar uma aceleradinha no vídeo. Eu super deixaria. Eu super deixaria. Vai chegando no final, gente. Só muda a espessura, a distância. Mas é sempre o mesmo processo. Do começo ao fim. É muito importante lembrar de sempre estar mantendo as mechas firmes. O trabalho fica o mais limpo possível. Não afrouxa. A trança não se solta. Não fica escapando mechas de dentro dela. Fica bem rente ao couro. O que dá bastante firmeza na hora de dançar. O importante é mantê-la firme. E firme, gente, não necessariamente significa puxar o cabelo. Isso faz com que a trança fique um pouco incômoda na cabeça depois. Não é necessário puxar. É só manter a mecha firme e sempre bem alinhada. Mais alinhada e mais firme, mais limpo o trabalho fica. É importante pegar todos os pedacinhos aqui na nuca. Porque esses últimos pedacinhos são os que garantem a firmeza da trança até o final. E uma vez que você já passou a região da nuca, você finaliza somente com as três partes iniciais, como a trança tradicional, soltas. Finaliza com um elástico do primeiro lado finalizado. E do outro lado, a gente vai trabalhar da mesma forma. Vou mostrar a frente, como eu começo novamente aqui para vocês. Mas ela é feita da mesma forma, só que do lado oposto. Aqui na frente, eu vou trabalhar o começo na mesma medida, aqui no topo, seguindo a mesma medida daquele primeiro triângulo que eu tirei. E da mesma forma, eu vou começar a trança fazendo tudo igualzinho, só que do lado oposto. Aparei as três mechas. Esse começo é onde permite a gente, em todos esses fiozinhos mais fininhos que a gente tem na frente, que geralmente não, né, os que não têm o mesmo crescimento, a gente aplica o gel, ou a pomada, ou até mesmo um creme que deixa ele mais firme, para começar com esse trabalho mais limpo. Comecei da mesma forma, trazendo a parte do topo para trás da do meio, e a de cá para trás da do meio. E é assim que eu começo, sempre trocando. Sempre partindo para trás da do meio. Uma vez que eu fiz esse primeiro, eu começo a trazer as mechas junto. Firme desde o início, mantendo as três mechas bem firmes desde o início. E aqui, sempre procurando ter como base a mesma espessura que você fez na mecha ao lado, para você ter elas o mais parecidas possíveis e um trabalho bem harmônico. E aqui no meio, sempre tomando a proporção, mostra aqui, ó. Sempre tomando a proporção, você vai conseguir visualizar aonde você puxou as mechas, e sempre procurando tomar como base a mesma proporção, para você ter esse trabalho mais harmônico, para que as duas tranças fiquem bem parecidas. Cada passo você vai comparando com o outro lado, se você está seguindo o mesmo caminho, se a trança central está posicionada no mesmo lugar do que a outra. É só você ir levando para o mesmo caminho. Então... Amém. Para finalizar a trança solta, desde as três pontas que restaram, finalizando aqui essa última extremidade com um elástico. E esse foi o nosso vídeo de hoje. O que você achou desse conteúdo? Então aqui eu lanço o desafio, quero ver como ficou. Então se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, acione o sininho e compartilhe com as pessoas que você acha que precisa desse conteúdo. Então foca no corpo, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri